A gente abre esta edição falando sobre a violência contra as mulheres. Uma violência que pode se manifestar de várias formas, inclusive na forma de constrangimento. É o caso do assédio sofrido por muitas mulheres dentro dos ônibus urbanos, que pode ir de uma simples cantada até o toque físico, quando o acreditou se aproveita que o veículo está lotado para cometer atos libidinosos. Não foi uma, nem duas, mas sim várias vezes. Ana Paula é usuária do transporte coletivo aqui de Feira de Santana e disse que já passou por várias situações de abuso justamente dentro do ônibus. Aqui o que acontece mais é nos horários de pico, por exemplo. Não é quando o ônibus está vazio, quando tem poucas pessoas no ônibus, mas quando o ônibus está lotado. Há algumas semanas, um caso de abuso dentro de um ônibus em São Paulo chocou todo o país. Um homem chegou a ser preso depois de ter ejaculado no pescoço de uma mulher. O problema é que pouco tempo depois ele acabou sendo solto. É um absurdo pelo fato de que ele vai continuar fazendo a mesma coisa, por ele ter sido solto e também pela questão da justiça da brecha. A gente não sabe quem é a pessoa, então não tem como falar. Muitas vezes não tem como denunciar depois por não saber quem é a pessoa. Eu estava sentada no banco de trás, naquele banco alto, e o rapaz foi encostando em mim, encostando cada vez mais, e eu percebi que ele estava com uma maldade. Aí eu até pensei em pular da janela do ônibus que estava quebrada, mas aí eu fui e chamei o cobrador. Você se calar e aceitar aquilo, infelizmente não vai ser nada resolvido. A mulher tem que ter uma postura numa situação dessa para que seja feita uma coisa. O corpo da mulher não é público, ele é da mulher, ele é privado. E é isso que a gente precisa entender. A gente pode estar no coletivo, mas o corpo da mulher, ele pertence a ela. E é contra situações como esta e outras formas de agressões contra as mulheres que nós estamos realizando a campanha Sua Mulher Quero Respeito. Você deve e pode participar denunciando os agressores. Ligue para o 180, não precisa se identificar. Atenção motoristas de Feira de Santana, o viaduto do cruzamento das avenidas Getúlio Vargas e João Duval Carneiro vai ser interditado neste domingo, das 6 da manhã à 1 da tarde, para que o viaduto passe por limpeza. A Superintendência Municipal de Trânsito avisa que haverá sinalização no local e agentes de trânsito estarão dando as orientações aos motoristas. Pode chover neste domingo, veja aí na previsão do tempo. Um domingo de tempo nublado, poucas aberturas de sol e chuvas isoladas em algumas áreas. Em Santa Bárbara, a temperatura chega a 27 graus. Em Amélia Rodrigues, máxima também de 27. Em Ferreira de Santana, o tempo também fica instável, com o predomínio de nuvens e possibilidade de chuva a qualquer momento. A temperatura deve ficar entre 18 e 27 graus. Veja a seguir como as redes sociais estão ajudando os produtores rurais a aumentar as vendas. Você está vendo agora imagens do cruzamento das avenidas Maria Pérez e Getúlio Vargas. Quem quiser sair do aluguel e realizar o sonho da casa própria, tem até amanhã para conferir as opções do Salão Imobiliário. O evento tem diversas ofertas, até carros zero quilômetro sem sorteio. De estande em estande, eles analisam as propostas, os imóveis e condições de cada imobiliária. Adquirir a casa própria, até como investimento, é uma boa agora, com as taxas atrativas, né? Eu vou tentar chegar o perfil do que ele quer para fazer a venda ao cliente. Só não compra aqui se não quiser, né? É, só não compra se não quiser, porque oferta é o que mais a gente tem aqui. O Salão Imobiliário segue até amanhã, aqui no estacionamento do shopping. Oito construtoras estão no local para atender quem está em busca de um imóvel para morar ou mesmo para investir. Duas mil unidades estão em oferta. Só nesta aqui são 800. As expectativas são as melhores. A gente tem a expectativa de fechar na faixa de 50, como foi no feirão da caixa em maio. A gente tem aqui ofertando imóveis de 95 a 500 mil reais. Então tem todos os públicos, pode vir no Salão Imobiliário que você vai se dar bem. Empresas e corretores não poupam esforços para chamar a atenção. Esta construtora está oferecendo um carro zero quilômetro sem sorteio para quem adquiriu uma casa de um de seus empreendimentos com valor a partir de 260 mil reais. A gente veio com a promoção porque nossas unidades estão prontas. Nós temos 30 unidades disponíveis, 15 em cada empreendimento. E a gente achou por bem fazer exatamente para zerar o estoque. O objetivo do Salão é movimentar as vendas no setor imobiliário da cidade que este ano já apresentou reação mesmo com a crise. Só a Caixa Econômica, que representa 95% dos financiamentos, registrou até este mês mais de 5.500 financiamentos. A gente calcula que deve estar em comercialização de imóveis, deve estar atingindo em termos de percentuais 60% do que aconteceu no feirão deste ano. A tecnologia está ajudando os produtores rurais a aumentar as vendas. Muitos já estão usando as redes sociais para buscar novos negócios. Foi através da internet e no celular que a nossa equipe na redação em Salvador conversou com o seu Lejo Wilson na Chapada Diamantina. Ele é presidente da Associação de Criadores e Produtores Rurais de Morro do Chapéu. A região produz queijos, hortaliças e frutas, principalmente uvas voltadas para a produção de vinho. O produtor rural costuma usar o WhatsApp e as redes sociais para divulgar a produção agrícola da região. A região de usar o WhatsApp, a gente se comunica com o Brasil todo para divulgar nossos produtos e fazer nossa comercialização. O estudo mostrou que tem muitos agricultores usando o celular para acessar a internet e aumentar as possibilidades de negócios. O estudo mostrou que 5% deles usam o celular e não o computador para a internet. A pesquisa foi feita pelo SEBRAE e envolveu agricultores familiares de várias regiões. 77,4% usam o sistema para ver e enviar e-mails. 61% para pesquisar preços e fornecedores. 45% para ser financeiros. 38,7% para comprar insumos e mercadorias. E mais, 33% destes microempreendedores rurais venderam pelo menos uma vez pela internet nos últimos 12 meses. Todo esse mundo aí conectado vai facilitar e muito a vida dele. É também através do celular que Marivanto divulga seus produtos. Ele é agricultor em Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano. Costuma fazer vídeos caseiros e distribuir pelo celular para mostrar aos consumidores como está a produção. Com a tecnologia WhatsApp, redes sociais, que a gente pode expor nossos produtos e vender. Uma tecnologia está sendo benéfica para a gente, agricultores. Amanhã no Bahia Rural você vai conhecer Maria Parideira, uma cabra da zona rural de Curaçao, que nos últimos 4 anos deu à luz a 20 cabritinhos. O Bahia Rural começa amanhã às 7h10 da manhã, depois da Santa Missa. Veja depois do intervalo. O principal ingrediente do carulú de São Cosme e São Damião pode ficar mais caro na semana que vem. Agora sim, né? Essas são imagens do cruzamento das avenidas Maria Quitéria e Presidente Dutra. 7h32 agora. Um homem foi morto e outros três foram presos suspeitos de integrar uma quadrilha envolvida em assassinatos e tentativas de homicídio contra políticos da Bahia, Sergipe e Pernambuco. A ação foi na cidade de Pedro Alexandre, no nordeste da Bahia. Cleciano Vieira Santos, Adomarco Silva Souza e Adagilson Nunes de Jesus estavam com um fuzil AR-15, uma espingada calibre 12 e duas pistolas. O Wilson Gonçalves de Souza teria reagido à abordagem policial, foi baleado e morreu. Aqui na Bahia, o grupo é investigado pela morte do ex-prefeito da cidade de Pedro Alexandre, Petrônio Pereira Gomes, e a tentativa de homicídio contra o vice-prefeito Tônio Diz, arrovejado por mais de 60 tiros. E olha, uma fazenda que pertencia ao ex-ministro Geddel Vira Lima e ao irmão dele, o deputado federal Lúcio Vira Lima, foi invadida hoje de madrugada, no município de Potiraguá, no sul do estado. Segundo a polícia, os invasores são integrantes do MST e do MLT, Movimento de Luto pela Terra. Cerca de 20 pessoas armadas, que se dizem índios, também participaram da invasão. Depois de terem sido feitos reféns durante a madrugada, funcionários da fazenda, acompanhados por advogados da família, prestaram queixa de invasão na delegacia de Itapetinga. A fazenda Esmeralda é uma das três fazendas do ex-ministro, localizadas às margens do Rio Pardo. O Geddel é dono de 12 fazendas em sete municípios do interior da Bahia. Juntas, as propriedades têm mais de 9 mil hectares e valem cerca de 67 milhões de reais. A próxima quarta-feira é o dia do tradicional cluru de São Cosme e São Damião. E parece que muita gente já se antecipou para comprar os ingredientes desta iguaria, porque hoje a procura por eles foi pequena no centro de abastecimento. E quem ainda não comprou, prepare o bolso, porque o principal ingrediente do caruru deve ficar mais caro na semana que vem. Hoje de manhã, muitos feirantes do centro de abastecimento estavam desanimados. É que a procura pelos produtos do tradicional caruru de São Cosme e São Damião estava muito baixa. Vendeu menos do que um dia normal. Semana passada deu em 50% maior do que hoje. O quiabo, principal ingrediente do caruru, foi o único produto que ficou mais caro em relação à semana passada. O centro hoje estava saindo por 10 reais. No último sábado, 8 reais. E quem ainda não comprou, é melhor se antecipar. É que o quiabo pode ficar ainda mais caro até a próxima quarta-feira. Você me disse que semana passada estava de 7. 7 reais na outra semana. Está quanto agora o centro? 10 reais. 10 reais o que centro? Pelo menos que um, ainda não aumentou não, mas vai aumentar. 12 reais, 15 reais estouradamente. Vai subir para 15 reais? Pode subir até mais. Já o litro do camarão manteve o preço. Este menorzinho de água doce, 3 reais. Os de água salgada, 15 ou 20 reais. Vai depender do tamanho. É um bom preço. É um preço bom mesmo? Vai levar quantos litros? 4 litros. A castanha também não sofreu reajuste. O litro estava saindo por 25 reais. O amendoim foi outro produto que manteve o preço. 6 ou 7 reais, a depender da barraca. O litro do leite de coco e do dendê, 6 reais cada um. E segundo este feirante, até a próxima quarta-feira, o freguês pode ficar tranquilo que os preços serão os mesmos. A gente está abastecido. Aí a gente tem que buscar, barganhar com o freguês para que ele venha para cá para o sem abastecimento comprar o azeite, o leite de coco. E aí a gente vai fazer a gente manter esse preço. Futebol. Bahia e Vitória entram em campo amanhã buscando a recuperação no campeonato. O Bahia enfrenta o vice-líder Grêmio na Arena Fonte Nova e precisa vencer para não cair na zona de rebaixamento. Já o Vitória, que vai enfrentar o Atlético no estádio Independente e precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. O Bia TV fica por aqui. Reveja nossos telejornais pelo site do G1 Bahia. Uma ótima noite para você e um bom fim de semana.